Uma informação importante, que é a elaboração, e já está bem avançado mesmo, a vacina contra a dengue. É mais uma arma contra esse mosquito, que realmente, né, contra essa doença, que traz, inclusive, muitas mortes. Então, se você tiver conscientização, orientação e vacina, aí, meu amigo, a situação vai melhorando. Mas depende também da conduta de cada um. Vamos ver, OVT? Dados são os primeiros resultados da fase 3 do estudo, feito com mais de 16 mil pessoas de todo o Brasil, que estão sendo acompanhadas pelos pesquisadores desde 2016. Nos últimos dois anos, não foi registrado nenhum caso grave de dengue entre os vacinados. A pesquisa tem mais de uma década e conta com parcerias internacionais. Os estudos seguem até 2024. Somente neste ano, o país registrou quase um milhão e meio de casos da doença e 978 mortes, dez a menos do que o registrado em 2015, quando houve recorde de mortes por dengue no Brasil. e aí